Fala Light, vamos fazer aqui o evento, a dificuldade mediana, dessa vez no evento Google Base. Vamos indicar a equipe aqui, vamos usar o Gepard, já que a gente vai usar ele a gente não pega então lá na caixa. Vamos usar o personagem principal, vamos usar a Rookie, e o Dan Hank. A Rookie é significado. Vamos! Não interessa em conflito. Vamos fazer isso rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é só pegar o Gepard... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou bater só nele, deixa eu pegar o chute Eu vou pegar um chute Agora vamos ver Agora vamos ver Agora vamos ver Agora vamos ver Vamos ver O que é o que é a vida e a morte O que é a vida e a morte Isso endes aqui Faltamento é significativo Esta é a chance Time for mischief Rules are made to be broken O que é isso? 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 O que é isso?